Você já reparou que nós resistimos em fazer exatamente as coisas que nos curam? É como um punhado de sal. Se eu pegar esse punhado de sal e colocar num copo com água, ela se tornará intragável. O mesmo ocorre com as preocupações de uma mente estreita. Agora, se você tornar a sua mente como um lago, esse mesmo punhado de sal não fará diferença alguma. Esse lago não se tornará salgado. Então, amplie a sua mente. Invista no seu desenvolvimento e crescimento pessoal. E bora lá viver a vida em sintonia e movimento? E bora lá viver a vida em sintonia e movimento?